Se calhar agora aproveitava para abrir esta conversa a todas as pessoas que aqui estão, que seguramente estão de ter perguntas ou comentários ou experiências para contarem. Bom dia. Eu chamo-me João Rato, sou procurador-geral adjunto e gostava de fazer aqui só duas ou três notas e depois os nossos oradores, se quiserem comentar, podem comentar. E também correspondendo ao repto de falarmos de experiências pessoais, espero não demorar muito tempo. Gostava de começar por dizer que parece que estamos todos de acordo contra a necessidade de comunicar a justiça. Isso resulta, aliás, da Constituição e da Lei, quando impõem o princípio da publicidade do trabalho em geral da justiça, obrigando mesmo a que a audiência seja sempre pública, a leitura da sentença seja sempre pública. Depois também parece que temos que pensar, como a doutora Joana Marques Viral referiu, em que há uma diferença substancial entre a comunicação institucional e a comunicação processual, dos atos processuais concretos. E há uma diferença da comunicação dirigida à comunicação social, passo a redundância, e da comunicação dirigida aos intervenientes em cada processo, aos intervenientes concretos. E essas tarefas, e também o tempo da comunicação, por exemplo, explicar porque é que um determinado caso acusado por um mistério público redunda numa absoluição, ou numa não pronúncia, no caso concreto, parece que não faz sentido no final, podendo, aliás, induzir e contribuir para o erro que tem sido mais ou menos geral, e que resulta de uma má comunicação da justiça, isso tem que ser antecipado. Tem que ser antecipado, nomeadamente para o momento da acusação. E aí deve ser uma, acho eu, uma informação institucional. E porquê? Porque é uma coisa tão evidente que às vezes me custa muito entender. É quando as pessoas dizem que o mistério público perdeu. Ora bem, quando o mistério público acusa, ou põe, ou faz um pedido qualquer, numa área laboral, cível ou outra, das suas diferentes áreas de intervenção, se isso fosse garantido, o sucesso que tivesse garantido, o sucesso no sentido do resultado final ser uma condenação favorável ao pedido do mistério público, porque nós não queríamos buscar juízes para nada, não precisávamos de juízes. Ora bem, o juiz, toda a atividade do mistério público se dirige a ser escrutinada judicialmente, validada ou não validada, sendo na fase judicial em que o princípio do contraditório e a plenitude das garantias de defesa se exercem no seu esplendor. E, portanto, aquilo que foi uma atividade mais ou menos autónoma com as polícias ou, de outras formas, se não for na área criminal do mistério público, vai ser depois escrutinada judicialmente e pelo contraditório dos sujeitos que estão acusados pelo mistério público. E, naturalmente, que a absolvição é um dos resultados possíveis. Nem é derrota nem vitória, é um dos resultados possíveis. Nós até costumamos dizer internamente que, para o mistério público, o que importa é que se faça justiça, seja ela da absolvição ou da condenação. E, portanto, esse é um tipo de esclarecimento que tem que ser feito institucionalmente e previamente. Nunca pode ser caso a caso. E, se for preciso, que se faça uma campanha de esclarecimento à população para, eventualmente, evitar isso. Depois, a questão da comunicação processual. E aí também há duas formas. Uma é aquilo que se diz para o público em geral, que se entende de ver explicar. Outra é o que se diz para os sujeitos, para os intervenientes processuais, que têm uma dimensão diferente e também eu acho que deve ser assumida institucionalmente quando é uma comunicação geral dirigida para a comunidade em geral, nomeadamente para os órgãos de comunicação social, e outra é aquela que deve ser assumida pelo titular do inquérito ou pelas instâncias locais onde trabalho. Eu posso dar-vos um exemplo. A senhora Procuradora-Geral da República, na altura, a doutora Joana Márcio Vidal, encarregou-me de fazer uma espécie de auditoria, chamámos-lhe assim, embora não fosse verdadeiramente uma auditoria, soube o segredo de justiça. E pediu-me depois que eu fizesse uma apresentação pública. Aquilo até foi trabalhado com muito sacrifício da minha parte e de outros colegas que me ajudaram, e escrutinado, naturalmente, sempre com o conhecimento da senhora Procuradora-Geral. Mas nós cometemos um erro de comunicação, que eu assumo também, fundamental, foi pôr lá, não era nenhuma proposta do relator do trabalho, que era eu, não era nenhuma proposta, era apenas a sinalização de uma série de soluções possíveis por causa do combate à fuga do segredo de justiça, que é outro mito, como o princípio geral hoje é da publicidade, e nós continuamos a insistir no segredo de justiça, nós e a comunidade em geral. Mas então, pusemos lá aquela coisa das escutas. E eu fui verdadeiramente trucidado, durante vários dias e meses até, ainda hoje, por ser o defensor da introdução de microfones nas redações. Ora, eu sou um adepto, confesso, toda a gente sabe, da liberdade de expressão e de opinião, e de que os jornalistas não devem ser escrutinados na sua atividade essencial, a esse nível, pelo menos. Eles também cometem crimes, tal como eu posso cometer, portanto, nenhum de nós está imune a isso. Mas lá está, foi um problema de comunicação, porque num relatório de cento e tal páginas, com cento e tal propostas, tudo se concentrou numa coisa que era uma linha de uma proposta. Era uma linha e que apenas referia que havia pessoas ouvidas no âmbito desse trabalho que defendiam que a forma de encontrar os violadores do segredo de justiça era ir ao mensageiro, colher essa informação. Estão a ver? Portanto, isto é, de facto, uma coisa muito delicada. Outra coisa, eu tive já algumas conversas por e-mail e até pelo telefone com o Dr. Rui Gustavo, que tem a ver com uma coisa que a Dra. Joana Magos Vidal também disse há bocado, que tem a ver com o transmitir a informação ao jornalista A ou ao jornalista B. Isto também interfere com a questão institucional ou pessoal. A lei, processo ao penal, penso que não obriga a que uma informação sobre um processo seja dada pela própria União Geral da República ou por uma própria União Geral, outra instância hierárquica local. Mas eu acho que deve ser por uma questão de igualdade dos jornalistas perante a informação. Eu conheço vários jornalistas, alguns têm o meu número de telefone, nunca me recuso a atender o telefone, nem a esclarecer aspectos técnicos. Se um jornalista me põe uma dúvida técnica e eu me sinto habilitado a esclarecer, eu esclareço. Se um jornalista me pede uma informação sobre um processo, eu dou sempre, invariavelmente, esta resposta, não sei se o Dr. Rui Gustavo se lembra disso, que é a seguinte, ou consulta o processo, se ele puder ser consultado, e isso é um requerimento, ele há de ser apreciado pelo titular do processo, ou pede a informação ao Gabinete de Imprensa da própria União Geral. E porquê? Porque eu acho que o jornalista que eu conheço há muitos anos, que tem o meu número de telefone, não pode ficar numa situação de privilégio, a gente falou disso, da diferença dos órgãos de comunicação, dos contactos, etc. Portanto, isso é uma questão também de igualdade dos órgãos de comunicação social perante o acesso a determinada informação, que pode até ser pública e, portanto, facilmente consultada. Para terminar, vou dar um exemplo prático, dois exemplos do que me aconteceu a mim, enquanto procurador a trabalhar em processos, ou até com funções de dirigentes. O primeiro, em 1985, eu era delegado procurador da República, que era assim que se designavam, em Aroca. E um belo dia, depois de ter trabalhado até às tantas horas da noite, quando, no dia seguinte, cheguei ao tribunal, naquilo a que chamavam as delegações, estava o funcionário do Ministério Público, que eu só tinha um funcionário, afeto exclusivamente ao meu trabalho, um advogado da comarca e um cidadão. E eu percebi, entrei pós-cumprimentar, e percebi que estavam ali num impasse difícil de ultrapassar. E então, o funcionário dizia, e eu pergunto, o que é que se passa aqui? E ele, o senhor doutor está aqui a explicar ao seu cliente o resultado do seu despacho. Eu tinha dado um despacho num processo, um despacho final, de encerramento. E estava convencido que tinha feito o melhor despacho do mundo, como todos nós estamos sempre quando os fazemos. Escrevi para aí, na altura era à mão, não havia a possibilidade do copy-paste, portanto, eram apesar de tudo mais pequenos, mas teria para aí umas oito páginas, o que já era muita coisa. E o advogado estava com muita dificuldade em fazer perceber ao seu cliente o resultado, digamos assim, o desfecho da minha, o teor da minha decisão e a fundamentação. E eu disse, ah, senhor doutor, mas eu posso explicar isso, se me permitir. Ah, se fizesse isso, eu agradecia. E, portanto, eu virei-me para o cidadão, dei-lhe duas ou três notas, pensadas do que tinha dito, e ele disse, ah, já percebi. Podia não estar de acordo, mas já tinha percebido. E eu disse, olha, a partir de hoje vou escrever menos e vou tentar ser mais direto, porque, de facto, nós não sabemos comunicar. E aí também é uma forma de comunicação importante, é para os sujeitos. Outra de que vou falar tem a ver com um cidadão em Vila do Conde, onde eu era procurador de circo, que um dia pediu para falar comigo, e eu falei com ele e eu vim a fazer uma queixa de um procurador num processo, porque ele tinha sido notificado para comparecer no tribunal num dia tantos, às tantas horas, e telefonou para o tribunal a perguntar para que era e do tribunal responderam-lhe quando vier cá, já sabe. E ele queixava-se e eu acho que com razão. E então andei a fazer um levantamento dos ofícios, que saem automaticamente da aplicação de sítios, e verifiquei que, na verdade, aquilo não tinha a informação que eu também gostaria de receber. Querem acreditar que eu fui obrigado a fazer uma ordem de serviço, portanto, uma imposição hierárquica, para que naquele serviço passasse a fazer-se uma comunicação dos atos processuais, nomeadamente quando as pessoas eram convocadas para vir, que lhes desse o mínimo de informação para saberem em que qualidade é que vinham, quanto ao tempo previsível de duração da diligência, uma série de informação que eu acho que pode ser dada e nunca viola o segredo de justiça, mesmo que o processo esteja em segredo de justiça. E, por outro lado, também não prejudica a genuinidade do depoimento. Porquê? Porque se eu não disser, a pessoa começa a confabular e a imaginar que é disto, daquilo e daquilo. Aí sim, ele vai construir uma história para se defender quando for lá. Se ele já souber o que é, diz, ah, pois eu assisti àquela cidade de viação, vou lá falar sobre isto ou outra coisa qualquer. E eram estes dois, estes comentários, estes dois testemunhos que eu gostava de deixar à vossa consideração. Não sei se querem aproveitar para responder ou se vamos ouvir mais pessoas e depois no final. Está, sim. Está aqui também, ou sabem, já há muita gente. Vamos tentar, vou pedir para serem, tentarem ser rápidos, que é para podermos ouvir toda a gente que quer falar. Estou? Desculpa. Bom dia. Eu errei que acho do Diabo de Faro. Depois da intervenção do Dr. João Rato, tenho a dizer apenas duas coisas importantes. Quando se fala da comunicação da justiça, também se tem que falar da formação relativamente aos magistrados do Ministério Público de comunicar com a comunicação social. Também é importante falar da própria comunicação social em comunicar para o cidadão. Ou seja, muitas vezes, sendo o quarto pilar atualmente, o quarto pilar democrático é a comunicação social, o dever de informar o cidadão, às vezes assistimos, em vez de informar o cidadão, às vezes temos a sensação que procuram notícias sensacionalistas. Ou seja, basicamente, o que procuram é descredibilizar às vezes o Ministério Público. Eu faço isso, não faço uma generalização, faço em casos específicos, quando, de facto, quando se fala que a justiça tem que comunicar, também a comunicação social, tem que ter essa preocupação de comunicar ou de informar a comunicação social. Conforme o doutor João Rato já disse, eu, por exemplo, quando eu era advogado ou onze, noutra vida, eu tinha um amigo meu que ainda é jornalista do JTN e que muitas vezes não percebia, às vezes, o despacho do Ministério Público. Eu já tinha sido representante e ele perguntava-me questões técnicas. Ele tinha essa preocupação de perceber, não sabia e tentava perceber para transmitir na sua linguagem ou na linguagem simples a notícia. Isso é essa experiência que eu tenho e que é uma boa experiência dos jornalistas. Mas, de facto, esta questão de comunicar e julgar já tinha sido referida numa obra do ex-procurador-geral da República, Cunha Rodrigues, que tive a necessidade de ler em 2007 para os exames do ZES e que, de facto, é uma questão que já vem de trás. E outro aspecto que eu gostava de lançar o desafio é, de facto, a sociedade civil não conhece metade das competências do Ministério Público. Limita-se aos grandes casos marqueses, aos casos criminais. E, de facto, há um leque nomeadamente dos interesses difusos em que o Ministério Público tem um papel produrante e, muitas vezes, o cidadão não recorre ao Ministério Público porque não sabe. Isso também é culpa do Ministério Público porque não comunica essas competências. E, finalmente, a minha experiência pessoal. Tive um caso há pouco tempo em que, de facto, e a doutora a doutora Marques Figueral, de facto, nós tivemos a preocupação na altura de comunicar, nós não, a Procuradoria Geral do Norte, de comunicar só o despacho de acusação num momento em que os arruídos e os defensores fossem notificados. Ou seja, para que os defensores ou os arruídos não conhecessem o despacho final pela comunicação social antes de ter recebido. e essa deve ser a preocupação muitas vezes. Às vezes surgem as notícias antes do arruído e do defensor saber do próprio teor. Isso também é uma preocupação que nós devemos ter enquanto magistrados no Ministério Público. Muito obrigado. Há aqui mais, há pelo menos mais quatro pessoas que querem fazer perguntas. Bom dia a todos. O meu nome é Elígia Salvani e eu sou... Pode só repetir o nome? Desculpa. Bom dia. O meu nome é Elígia Salvani e sou atualmente, desde 2020, coordenadora da Comarca de Castelo Branco. Portanto, eu ouvo tudo o que aqui se disse e, como é óbvio, concordo inteiramente em relação à iniciativa da doutora Joana Marques Vidal, portanto, quando era Procuradora-Geral da República, de iniciar e formar o Gabinete de Imprensa. Eu penso que isso seria, penso eu, e gostava de também ouvir a doutora Joana Marques Vidal em relação a isto, penso que o projeto seria um projeto para eventualmente mais alargado e que, pelas razões que todos sabemos, terá ficado interrompido um pouco pela tradição que os portugueses, nós portugueses temos muito a nível das nossas instituições, não é só no MP, nomeadamente a nível das próprias legislaturas, é não ter o cuidado de ver os projetos da anterior direção, uma vez que as instituições são perentes e ultrapassam o tempo, o tempo das direções ou das fias, é não aproveitar, não ter o cuidado de ver quais foram os projetos iniciados ou que já estavam de alguma forma pensados e que seriam bons projetos para continuar, para os agarrar e os continuar ou aqueles que de facto não valia a pena e seria para interromper e isso é um erro que todas as nossas instituições, pelo menos as portuguesas, sofrem há muito, que é ao fim ao cabo quase desfazer o trabalho que foi feito anteriormente e possivelmente, não sei se terá sido isso que aconteceu efetivamente ou não, mas a comunicação da justiça sempre foi um tema para mim muito caro, tanto mais que no âmbito do meu trabalho de coordenação o tema o trabalho que eu escolhi foi mesmo comunicar a justiça na esfera pública o contributo da comarca e portanto eu defendia como continuo a defender e agora com mais valar realidade fruto daquela experiência que eu venho tendo que é que o gabinete de imprensa que é uma ajuda enorme e uma necessidade imperiosa para se comunicar a justiça mas que devia ser alargado a nível das comarcas ou pelo menos das procuradorias e as regionais no mínimo mas eu penso que cada comarca pelo menos as comarcas de maior dimensão essas sem dúvida nenhuma deveriam ter um gabinete de imprensa para uma maior proximidade e até talvez no próprio conselho consultivo ter porque não um representante dos jornalistas nomeadamente a nível regional era importante porque o direito que todos temos à informação o direito constitucional é evidente que depois implica também se traduz no dever de todos nós também contribuirmos para a concretização e efetivação desse direito e é isso que como é a culpa também um pouco vá lá nos esquecemos muitas vezes e só que a nível do Ministério Público e eu como procuradora e nomeadamente agora nesta posição em que tenho não me considero minimamente competente para servir de porta-voz e acho que nenhum mastrado deve servir propriamente de porta-voz sozinho sim senhor nós devemos estar nós é que devemos definir quanto a mim portanto o objeto da notícia a comunicar uma vez que nós é que sabemos é que temos a obrigação de saber o que devemos comunicar os limites dessa comunicação os contornos dessa comunicação mas depois a forma de comunicar deve ser portanto um trabalho do jornalista por isso é que nós somos juristas e não jornalistas e os jornalistas não são juristas não é? Porquê? Porque nós não temos essa competência comunicacional e depois quando nos pôs a falar ainda que julguemos que estamos muito à vontade e até nos portanto até a quem goste se calhar de se ouvir mas se calhar depois a notícia sai assim um bocado em termos de desinformação e até um bocado descodificada e é essa descodificação que depois o jornalista tem que fazer agora o que eu acho é que realmente magistrada e jornalista devem ao fim ao cabo funcionar como uma equipa um binómio digamos assim depois há outras situações que a doutora Joana Marques Vidal que pôs também anotou nomeadamente a comunicação no próprio tribunal no próprio espaço neste caso o tribunal uma vez que os serviços do Ministério Público funcionam no tribunal que é precisamente neste caso o Balcão Mais o Balcão Mais foi uma iniciativa também louvável só que o Balcão Mais aliás há semelhança digo aqui de quase tudo que existe nos tribunais é feito para pensando na magistratura judicial isso tem sido a grande falha porque realmente o Balcão Mais não tem para já quase nenhum Balcão Mais tem um funcionário do Ministério Público e depois o Balcão Mais só trata das coisas da judicial e dos processos que já passaram para a fase de julgamento porque nem tem sequer quase sempre um funcionário capaz e competente para dar informação a nível do Ministério Público pelo menos nas comarcas mais pequenas até pela falta de funcionários que há e depois também pela impreparação de alguém que possa funcionar desse Balcão Mais e depois temos o tempo da justiça Oh, Soutora, conclua só desculpe então não, mas era só isto que eu queria chamar a atenção das dificuldades na comarca a esse nível e se a doutora Joana quando implementou o gabinete de imprensa que foi uma iniciativa louvável se tinha essa intenção de depois alargar digamos assim era isso fundamentalmente ficou clara a sua a sua ideia deste lado há várias pessoas que querem colocar questões também aqui mas aquele senhor já está há muito tempo com o braço bom dia chamo-me José Buanga sou procurador da República presidente do sindicato dos magistrados do Ministério Público de Angola eu queria aqui com breves notas dar o meu contributo em relação ao tema em abordagem e trazer aqui a experiência de Angola pelo menos de 2017 para cá acho que devem saber que em 2017 Angola passou a ter o novo presidente da República que no seu desafio a quando das eleições prometeu o combate à corrupção e por conta disso a Procuradoria Geral da República em face dos processos imediatos que foi tendo criou uma equipa de magistrados que tinham já alguma experiência na comunicação social e fez uma equipa que tem um porta-voz ou seja trabalham uma equipa de quase quatro ou cinco magistrados um dos quais aparece publicamente como porta-voz atuando em linha de correlação com os magistrados que trabalham nos processos e depois aparece em público para relatar aquilo que é a dinâmica do processo em causa não sei se tem sido bem feito mas é esta dinâmica que pelo menos em Angola temos estado a ter mas há aqui uma grande questão que tem sido também discutido lá quando o porta-voz aparece com essa dinâmica comunicacional se até que ponto é que ao aparecer com essa dinâmica ao passar algumas informações pontuais do processo não venha influenciar pelo menos naquilo que é a perspectiva do público numa espécie de julgamento público de quem está avisado no processo então eu gostaria que também que se pensasse nessa possibilidade a possibilidade de o aparecimento de um porta-voz que trata de alguns assuntos atentos ao processo vir a resvalar com a possibilidade de ajudar a um julgamento público que é uma falsa percepção dos fatos por parte de quem não tem domínio prático sobre o processo uma outra questão e esta eu gostaria de colocar de forma direta ao Rui Gustavo nesta questão da comunicação em prol da justiça qual seria o melhor mecanismo por via de um comunicado de imprensa por exemplo por via de conferências de imprensa ou por via de entrevistas diretas com quem possa falar em torno de um processo eu gostaria de saber enquanto jornalista na sua perspectiva qual é a melhor saída e para terminar como experiência eu trabalho na província do Moxico nós por exemplo falou-se aqui da ideia de que as pessoas conhecem pouco o trabalho do Ministério Público e é verdade em Angola também fala-se mais do Ministério Público em termos dos processos de crimes mas nós para tentarmos resolver esse problema pelo menos na província do Moxico em que eu estou colocado que é das mais distantes da cidade capital Luanda nós fizemos um convênio com a Rádio Eclésia a Rádio Católica e criamos um programa Fale com o Procurador em que por semana temos 10 a 15 minutos às sextas-feiras em que vai um magistrado do Ministério Público e fala em torno de qualquer questão jurídica que é de competência do Ministério Público para que as pessoas coloquem as suas preocupações e compreendam então o trabalho do Ministério Público é uma forma que nós encontramos de comunicar com a população e passar aquilo que é o serviço do Ministério Público Obrigado Há aqui mais uma questão do Ministério Público Tchau.